Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou o Thiago Rezê e no vídeo de hoje, joguinho novo estilo Mario Kart para PC e mobile totalmente gratuito, tá curioso? Então bora com esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Por que tá tudo ótimo? Hoje um jogo novo, um pouco até diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui, Castle Rider Drift. Esse daqui é um jogo pelo que eu pesquisei, é baseado em um outro jogo aí da empresa, a Nexon, dessa franquia mesmo, Kart Riot, ou Rider no caso, né? Esse aqui é um jogo, pelo ouvir, né? É um Mario Kart, basicamente, um dos grandes diferenciais e por que eu tô trazendo ele aqui, é que esse daqui é um jogo para PC e também mobile, eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem na descrição desse vídeo, totalmente gratuito, também parece que tá em português, deve ter alguns elementos online, não sei, vamos descobrir junto aqui, pra adiantar um pouco as coisas, eu já dei uma configuradinha aqui, no caso eu criei minha conta na Nexon lá, pra vincular com o jogo, pra gente não perder esse tempo. Eu vou tentar testar com o controle aqui do Xbox, tô jogando a versão de PC, não sei se é 100% compatível, mas até agora funcionou, né? Temos uma introduçãozinha feia aí, agora, nossa, quase tripulado, isso aqui é estilo mesmo, ah, não, ah, entendi, entendi, ele começou feinho, falou assim, não, esse daqui é uma, nossa, que bonito, CG pelo menos, eu vi as fotos do jogo, né? Eu achei ele bonito até, então por isso eu pensei assim, ah, por que não trazer esse vídeo? Legal, a gente quer ver gameplay, vamos pular isso daqui, CG é bonita pelo menos, até agora o controle do Xbox tá funcionando, seleciona as configurações do controle automático, original, controle total do seu carro, já tive duas opções de assistência, de pilotagem, oferecendo uma experiência otimizada, para inserir, não, a gente vai aqui no original, fazer feio, controle do Xbox, acelerar com RT, eu prefiro, não, acelerar com B, é muito estranho, acelerar, ré, derrapagem no X, usar item, ok, não são tantos comandos assim, aqui, a gente deve começar no tutorial, cara, até agora tá bonito o jogo, será que o, o jogo vai ser tão bonito assim mesmo? Tipo, começando a me surpreender, vamos ver se dá pra pular isso daqui, dá, impulso, caraca, que bonito, dá um impulso, tá, ok, RT, tá, vamos, vamos, impulso inicial, vamos lá, pressionei RT, boa, cara, que jogo bonito, pensar que isso aqui também é mobile, tá, galera, então, eu imagino que tem a mesma qualidade aí no celular, né, nossa, de grátis, bom, mas vamos ver se o jogo é redondinho, não tem uma boa jogabilidade, né, às vezes engana, né, pode ser que o jogo seja mó zoado de jogar, tá, o carrinho controlando bem, até agora é normal do que, é normal, tipo, tem uma física ok, não tem muito o que falar, né, agora deve ensinar a gente fazer os nossos drifts, né, que é normal nesse tipo de jogo, pra gente ganhar mais velocidade, não, ainda não vai ensinar o drift, não, mas, apesar disso, vamos dar uma driftada aqui, né, eu sou sempre horrível em joguinho de kart, eu nunca consegui controlar bem essa questão de drift, agora os itens power up, como eu disse, né, um jogo bem baseado mesmo nos jogos de kart, começou tudo lá com Mario Kart, né, obviamente tem várias outras franquias aí com o mesmo estilo, pegou item de impulso, vamos apertar, ah, tá, acelerar, tá, deixa eu usar meu impulso, legal, até agora é tudo, agora sim, derrapagem, né, que é a mecânica básica desse tipo de jogo, vamos aprender a derrapar, uma curvinha fechada, vamos assistir não bate, tá, vamos lá, e caramba, está rápido, é, é, eu tava tentando derrapar quando você me parou, né, meu irmão, é, não é muito difícil, parece que não é muito difícil controlar a derrapagem, não, mas ele ficou me cortando toda hora, não deu pra, é, não fica dando pra fazer os comandos, né, você fica me travando no meio da, da agulha, a gente tem que ver mesmo na corrida, acho que o tutorial nosso já deve ter acabado, não temos, já ensinou a derrapar, fazer tudo, então acho que é isso, né, vamos terminar aqui, só pra gente entrar na corrida de verdade, terminamos o tutorialzinho aqui, já tem nossa recompensa, nova recompensa, isso aqui tudo eu ganho, nossa, eu ganho isso tudo aqui mesmo, não, acho que tem que selecionar um, né, nossa, um lobbyzinho bonito, tem bastante coisa aqui, perfil, loja, temos um passe de correr, é, o normal de monetização desse tipo de jogo, né, já que é gratuito, tem que ganhar dinheiro de alguma coisa, mas não tem cara de ter nada pay to win aqui não, a menos que vendo alguns karts sejam muito mais fortes, mas eu acredito que não, né, deve ser mais coisa, um pouco mais cosmética, garagem aqui deve ser, ver os carros que a gente tem, deixa eu ver os karts que a gente tem, tem esse, mudar o kart, a gente veio com 3, né, pelo visto, eu gostei mais, eu gostei desse, é, esse que é legalzinho, temos acessórios, ah, tá, dá pra mudar as coisinhas aqui, ah, eu gostei dessa rodinha aqui, vou equipar ela, impulso, ah, temos a cor aqui do impulso, placa, a gente pode mudar, vamos colocar essa, personagens, o que que a gente tem de personagem, bom, a personagem, ah, a gente tem aqueles todos, né, então tudo que mostrou ali, a gente ganhou, mesmo que eu gostei desse, eu vou usar esse, ele é legalzinho, a gente tem gestos dos personagens, a gente ganhou, algumas coisas aqui, vamos ver se na loja tem alguma coisa, page win aqui, só olhando pacote, vamos ver o que que seria isso aqui, pacote de ais, ah, acessórios, nem me parece ser só visual, aí depois tem que dar uma olhada, mas não tem cara de ter karts mais rápido, alguma vantagem, nem nada não, parece que a loja é bem coisa visual, depois tem que dar uma pesquisada, ainda mais, até agora, tô achando que, é, não tem nada pra ir de win, ah, o que a gente quer ver mesmo é gameplay, buscar partida rápida, é só apertar o botão, é esse aqui, vamos ver como é que é uma partida, eu não sei se é online ou offline, mas já que é pra buscar partida, acredito que o jogo seja totalmente online, não me pareceu ter uma corrida aqui off, não, então a gente deve ser disputa mesmo contra outros players, a gente tem aqui, um lobbyzinho, não parece ser, o nome das pessoas não parece ser bot não, vamos ver, a pista parece ser a mesma que a gente correu no tutorial, volto a afirmar o jogo, tá bem bonito mesmo, os karts, é, temos um imã ali, que eu não faço ideia aqui que faz, vamos ver se a gente, como é que a gente fica aqui, usar o nosso driftzinho, nossa, eu sou horrível nesse drift, ah, vamos ver o imã como é que é, como é que funciona o imã, nossa, que imã roubado, vou usar o shield aqui, ah, passamos em primeiro de novo, é, não dá pra abusar muito desse drift não, ele é meio agressivo, a gente tem uma câmera de ré ali, eu acho, deixa eu usar de novo, já estava esquecendo a curva, isso está maravilhoso, vou usar de novo o meu shield, antes que alguém me pegue, eu estou aí primeiro, né, também já ia pegar um, um bônus ali, vou usar isso daqui, que a gente vai pegar, né, o kart, sempre assim, esses jogos, tipo o Mario Kart, você está em primeiro, não quer dizer nada, alguém pode utilizar algum, power up, temos o Nitor aqui, bora com o Nitor, temos o shield, beleza, o shield talvez já livris, caso a gente for, tem uns dois shields, nice, já vou ligar o shield, ele é bem, ele é bem tranquilinho de se jogar, ele não é tão rápido assim, os comandos são bem fáceis, é bem amigável até, ligar o shield, eu não sei o que esse raiozinho faz, mas eu já vou usar, já que eu vou pegar outro up, já vou deixar aqui no meu shield, já vou ligar o shield, eu acho que a gente vai ganhar, até que fácil daqui, vou deixar o shield por aqui, eu acho que eu consegui pegar outro shield, se eu não me engano, já vou usar de novo, só para poder, agora tem dois raiozinhos, eu vou usar um, eu não sei o que que faz, não estou vendo ninguém na minha traseira ali, mas eu acho que ganhamos, né, seria, eu acho que não é bot os nomes, sei lá, foi assim, foi meio fácil até, apresentação final da corrida, ainda estou na dúvida, se eu joguei contra bots, ou contra jogadores reais, pela facilidade de ganhar, eu acho que foi bot, mas não sei muito bem, se isso daqui são nomes de bots mesmo, ganhamos algumas conquistas aqui, seja lenda, fortalecendo, imagino que a gente vai ganhando coisas, durante as corridas, para comprar coisinhas na loja, aqui a gente tem uns modos, agora que eu reparei, a gente jogou o modo de itens, ah, tem itens solos, foguetes, itens luz, esquadrão, modos de itens, modo de velocidade, velocidade solo, licença, olha, que interessante, a gente tem alguma coisa aqui, para upar, para passar a de B1, para ganhar mais licença, para as possibilidades, obter premio, tem bastante modos de jogo, cronometrado, corrida personalizada, vamos testar o próximo aqui, que é o modo de velocidade, vamos lá, agora modo licença, esse aqui me parece, até ser um modo offline, vamos ver como é que funciona isso daqui, são vários desafios, esse aqui deve ser sim, para fazer offline, eu acho, vamos tentar, ataque splash, tem bonecos na pista, atinge o máximo de bonecos, poder, ok, a gente vai descobrindo na praxe, como é que funciona, esse modo de licença aqui, realmente, ele me parece ser offline, isso aí é interessante, ataque splash, vamos ver como é que funciona, oi, oi, que, não entendi nada, eu ignorei o tutorial, acho que eu não entendi, eu tenho que jogar, eu tenho que pegar o que, ah, tem que jogar ali, tá, agora, eu tenho que pegar, o vermelho é ruim, eu não posso pegar o vermelho, tem que pegar só, os amarelinhos, eu acho, é meio difícil isso daqui, é, desafio concluído, eu acho que eu concluí muito mal, né, eu peguei o que, uma estrela, né, que feio, né, vou tentar de novo, pra ver se dá melhor, ó, definitivamente, eu sou muito ruim, nesse modo, eu não tô conseguindo pegar, carrinho nenhum, tô vendo o tempo acabando ali, nossa, a maioria dos que eu joguei, peguei um carrinho, meu tempo tá acabando, deixa eu jogar ali, ah, o red, ah, eu pensei que o red tirava ponto, meu, agora que eu vi que o red, na verdade, dá dois pontos a mais, mas interessante, aqui, essa parte de desafio, ela realmente é offline, eu vou pegar algum desafio, ah, esse é um desafio totalmente diferente, esse daqui foi o do ataque, alvo na mira, então tem coisas que é pra correr, tem coisas que não são, então, pra quem procura alguma coisa aí, mais offline, tudo mais, isso aqui me parece uma opção bem interessante, esse desafio, parece visto, muito investido de fazer, o último modo que tem aqui, é o cronometrado, não sei também se ele é online ou offline, ah, que dá pra gente ver as pistas que tem disponível, nossa, tem bastante pista, aqui eu posso, caramba, tem pista, pra caramba, nesse jogo, olha, e tipo, lançamento, né, então imagina que vai vir bem mais pistas ainda, deixa eu pegar uma, uma aqui que a gente ainda não jogou, acho que, é, sei lá, essa daqui, essa daqui a gente não jogou ainda, o inicial desafio, pra gente dar uma conhecida mais na pista, essa daqui pelo visto também é, é offline, né, na verdade vai estar correndo contra o tempo de outras pessoas, então não é exatamente um desafio, mas pra gente conhecer a pista, as pistas até agora eu achei ela só meio simples, elas são bonitas, mas elas não são tão grandes assim, esqueci de largar, com o Buster, o tempo que a gente tem que bater, ele não fala qual o tempo que a gente tem que bater ali, né, vamos só correr mesmo, talvez eu use um pouquinho os drifts aqui, bonito, todas as pistas visualmente são muito bonitas, só, achei meio simples também, né, nossa, mas, simples no sentido de serem curtas, né, esperavam pistas um pouquinho maiores, mas, sem problemas quanto a isso, né, e elas assim, são relativamente fáceis de andar, por exemplo, o Drift eu tô mais usando, pra ver se a gente consegue pegar algum Busterzinho, não que eu tenho já precisando mesmo, na verdade eu tô com o meu Nitro ali já acumulado, sem usar, eu não tava prestando atenção, mas tipo, é um jogo que tem muita margem, um jogo como serviço, que é o que ele parece ser, de trazer pistas maiores, quem sabe, copie mesmo na cara dura, aquele sistema de você mudar pra uma asa delta, do Mario Kart, tem hoje em dia, né, seria interessante, né, que negócio, copie o que é bom, né, o que funcionou, só não pode levar um processo da Nintendo, vem colocar elas lá dentro, coloca lá um balãozinho, mas muito gostosinho o jogo, muito divertido de se jogar, jogabilidade boa pra caramba, achei um pouco facilitada a jogabilidade nas pistas, as pistas não trazem exatamente um desafio, esse desafio fica realmente mais contra outros jogadores, já que dá pra dirigir aqui sem bater, nem nada bem tranquilamente, não tem nenhuma curva assim extremamente difícil, porque são extremamente largas, né, Driftzinho aqui, ruim que não posso usar meu Nitro agora, senão eu vou bater ali, eu tô com o Nitro acumulado, né, agora, na verdade, acho que dava até pra usar o Nitro, deixa eu tentar usar o Nitro e usar o Drift, isso é muito difícil controlar, se desse, vamos lá, é, né, bate, bate, eu acabei de falar, não, não bate, não, não bate, se você usar o Nitro no lugar errado, e dar um Drift meio louco, é uma batida assim, ó, o Drift também pra sair, pra saída de curva é bom, eu ia perguntar se não ia acabar na pelúcha, agora acaba, eu acho que a gente não bateu, se meu recorde, eu imagino que eu tenha ficado com um tempo extremamente ruim na tabela, aí ele volta de novo, não, vamos sair daqui, é pra me continuar batendo, ah, interessante, pra me bater meu próprio tempo, mas a gente não vai continuar aqui, né, e por hoje a gente tem correira personalizada, que, bom, correira personalizada, né, e pra você fazer desafio com seus amigos e tudo mais, mas os principais modos de jogo são esses, a quantidade de pistas, pelo que a gente viu, é bem grande aqui pro lançamento do jogo, e minimamente bem interessante mesmo, é aquele joguinho pra você entrar, se dar uma divertida rápida, entrar, talvez jogar com seus amigos, um desafio aí online mesmo, e até que me surpreendeu, não esperava uma qualidade tão boa assim, do jogo até mesmo da gameplay, mas então é isso meus amigos, esse aqui foi o videozinho de hoje, trazendo pra vocês, apresentando esse joguinho novo, que na minha opinião, é gratuito, é muito bem feitinho, não vi nada até o momento, pay to win, tudo mais, é mobile, é PC, então não custa nada aí, você testar, baixar, e ver se você curte, obviamente você gosta desses tipos de jogo, de kart, e tudo mais, e é claro né, que se você gostou desse vídeo, isso aqui foi útil, pra você, deixa aquele comentário, like favorito, compartilha com seus amigos, que tudo isso, ajuda bastante o canal daquela subidinha, muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima, e fui! E aí